E aí galera do canal, tudo certo? Então, hoje vamos falar sobre suspensão. Muita gente me pediu sobre suspensão aí, então resolvi fazer um vídeo simplificado, pequeno. E caso você tenha algumas dúvidas que não forem abordadas no vídeo, deixe no final. Roda a vinheta! Então pessoal, falando em matéria de suspensão, no mercado existe vários e vários modelos de suspensão com funcionamentos diferentes. O mais comum de vocês encontrarem no mercado são as suspensões à mola. Então, dentro das suspensões à mola, vamos lá. É muito simples a suspensão à mola. Então, no caso, ela tem um sistema de mola, né? Nos braços. Detalhe, algumas suspensões, as mais simples, elas têm mola só de um lado, né? Então assim, as suspensões mais simples, mola só de um lado. Já um pouquinho melhor a mola, ela vem mola dos dois lados, né? Então, mola de um lado e do outro. E acima ainda, existe a suspensão com mola e elastômero. Ou seja, como que funciona essa mola e elastômero? Dentro da mola, ela vem um tubo de elastômero. Isso é uma borracha que vai dentro da mola para fazer com que a suspensão tenha uma vida útil mais longa. Por quê? Só a mola, como ela é metálica, ela acaba com o tempo cansando. Já a borracha, o elastômero, ele tem uma vida útil um pouco mais longa. Claro, deve ter alguns cuidados a mais. Desmontar, limpar, botar lubrificação nova. Enfim, as suspensões à mola, elas não possuem trava, pessoal. Aqui em cima, ela tem um ajustezinho no ombro dela. Então, tipo, como se fosse aqui, ela tem um ajustezinho. E você dá mais pressão ou menos pressão. Eu sou bem sincero em falar para vocês, não funciona muita coisa. Eu, quando eu comecei no mountain bike, eu vivia mexendo naquilo ali, até travou da minha suspensão. Por quê? Porque eu não sentia diferença, mexia, mexia. E, enfim, nenhuma suspensão à mola que tem aquele regulador em cima funciona direito. O regulador em cima, ele vai dar uma diferença mínima que na hora de você pedalar, principalmente se você for um atleta um pouquinho mais pesado ou mais leve, você não vai sentir diferença. Qual que é a desvantagem da suspensão à mola? Eu, pessoalmente, já usei, porém, eu não gosto muito da suspensão à mola por causa disso. A suspensão à mola, ela vem pré-calibrada à mola, pessoal. Então, vem lá para um ciclista de 70 kg. Então, eu, por exemplo, tenho 86 kg, a suspensão fica muito mole. Ou o ciclista tem lá 60 kg, a suspensão fica muito dura. Então, a suspensão à mola, ela tem essa desvantagem, que você não consegue regular essa questão dela do peso do ciclista. Então, assim, acima da suspensão à mola, existe a suspensão com mola e desse lado aqui é o sistema hidráulico, pessoal. Então, o sistema hidráulico, ele já é um pouquinho superior, porém, a suspensão continua sendo a mola, só o lado de cá que muda para hidráulico. O sistema hidráulico, ele funciona da seguinte forma. Para vocês entenderem melhor, eu vou simplificar bem. É como se fosse duas câmaras, dois espaços, e o óleo, o nível de óleo. Conforme a suspensão trabalha, esse óleo corre de uma câmera para outra. Então, isso faz com que a diferença da suspensão óleo e mola para a suspensão só a mola, é que a suspensão só a mola, quando você bate ela, ela volta com a mesma pressão que ela foi. Então, já a suspensão hidráulica, não. Por quê? Porque o óleo, ele passou para a câmara de cima. Então, ele é um sistema de amortecedor mesmo. Então, ele passou para a câmera de cima, a suspensão desce mais suave, a hora que ela vai voltar, o óleo está na câmera de cima. Para ele voltar para a câmera de baixo, ele também segura a suspensão. Então, ela volta mais suave. Então, essa é a vantagem da suspensão hidráulica. Outra vantagem das suspensões hidráulicas, nem todas, mas algumas, a grande maioria, na verdade, ela tem um sistema de trava. Então, aqui ela tem o sistema de trava, podendo variar para braço, trava no ombro da suspensão, ou seja, você precisa colocar a mão lá e travar. Ou, podendo variar para o sistema com cabo remoto, que fica no guidão, o sistema I, então você bate a trava no guidão e trava a suspensão. É mais fácil a trava no guidão, pessoal. Então, para quem anda bastante, varia muito o terreno, é mais fácil você travar e destravar, pega uma subida, trava. Enfim, eu, pessoalmente, aí assim, é minha visão pessoal, eu prefiro a trava no ombro. Por quê? Porque a trava em cima, pessoal, é uma coisa a mais, é um cabo a mais, para você dar manutenção. Eu já tive alguns problemas da suspensão com trava em cima, a minha primeira suspensão com trava em cima quebrou o sistema de trava. E eu, para conseguir aquela travinha de volta, foi uma novela. No meu caso, eu até ranquei a trava em cima e deixei só a trava embaixo. Se a sua suspensão tem trava embaixo e você consegue, você quiser, trava em cima, algumas marcas de suspensão têm o kit de converter a suspensão. Ou seja, vem um kitzinho, você leva no mecânico, ele troca o sistema de trava embaixo e coloca a trava em cima. Então, algumas marcas, alguns modelos, vocês conseguem encontrar esse sistema para travar em cima. Como eu falei, a minha opinião, eu prefiro a trava embaixo por ser muito mais simples e menos manutenção. A trava em cima, com o tempo, o cabo acaba... Claro, existe a com trava em cima hidráulica, que é o caso da CID, da RockShox, a World Cup. porém, as com o cabo, com o tempo, esse cabo acaba sujando e travando. Ou seja, você destrava em cima, ela não volta, você tem que baixar e destravar embaixo. Então, assim, o sistema de trava, ele é bem simples, né? E você consegue variar ele, trava embaixo ou trava em cima, no guidão. acima disso aqui, pessoal, vem o sistema de suspensão que deixa de ser a mola. Aí é a elite das suspensões, ou seja, é as melhores suspensões que tem. São as suspensões a ar. Então, aqui ela é uma câmera de ar e você calibra e consegue deixar uma calibragem mais alta ou mais baixa. Aí, você consegue variar o peso do ciclista. Então, conforme cada ciclista, existe uma pressão para a suspensão ficar mais confortável. E você tem aquela opção também de trabalhar com a calibragem mais alta ou mais baixa. Isso faz com que a suspensão fique mais firme ou mais macia. Eu, por exemplo, eu prefiro a suspensão mais macia. Então, eu deixo a calibragem um pouquinho mais baixa. Algumas pessoas falam, Herbert, eu consegui, eu deixei a calibragem mais baixa da minha suspensão porém, ela ainda não ficou mais macia. Ela ainda é um pouco dura para trabalhar. Isso por essa questão aqui, pessoal. O óleo do sistema hidráulico, ou seja, suspensão a ar de um lado, do outro lado continua sendo hidráulico. E o óleo desse hidráulico, ele existe várias espessuras, ou seja, óleos mais densos com a densidade maior e óleos com a densidade menor. O óleo com a densidade maior, ele demora mais para passar de uma câmera para outra. Isso faz com que a suspensão fique mais firme, ficou a suspensão mais lenta. Tanto é que existe o retorno nas suspensões para você fechar essa válvula ou abrir ela, deixar a suspensão voltando mais rápido, funcionamento mais rápido ou funcionamento mais lento. então a suspensão com funcionamento mais rápido consequentemente ela vai ficar mais macia, ela vai funcionar mais rápido. Já mais lento se ela recebe um impacto o óleo não vai correr rapidamente. Então primeiro é a questão do retorno, então você pode olhar na suspensão se ela tem retorno. Segundo o óleo, como eu falei, óleos mais densos e óleos menos densos. O óleo mais denso ele vai demorar mesmo que o seu retorno esteja todo aberto, ele vai demorar mais para passar de uma câmera para outra. Alguns, por exemplo, a minha bike ela veio com óleo 15W, a minha suspensão. Conversei com o Magrão a gente conseguiu trocar esse óleo dela, passar a suspensão do 15W para o 10. Ela ficou mais macia devido o óleo ter uma espessura mais baixa. Mais um detalhe, pessoal, não é todas as suspensões que a gente consegue fazer isso, ou seja, que você vai levar no mecânico e o mecânico vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque algumas suspensões ela tem o sistema hidráulico dela lacrado, ou seja, você não consegue abrir o sistema hidráulico para checar nível de óleo, para mudar, fazer a troca desse óleo. Então, deu problema, você arranca o sistema de hidráulico e coloca um cartucho novo. Um exemplo disso, se não me engano, é a Suntor. A Suntor, ela vem com o sistema de cartucho selado. Já, por exemplo, a RockShox, a Manitur, não sei como que funciona, mas a RockShox, ela vem com o sistema aberto para você checar nível de óleo, ver a viscosidade do óleo, fazer a manutenção da troca do óleo, enfim, essa é a vantagem da RockShox. Então, eu creio que vocês entenderam bem o sistema hidráulico. bem claro que esses tipos de suspensões que eu falei são para XC, Cross Country e Marathon. Eu, pessoalmente, o pessoal anda me pedindo review de peças de downhill e como que funciona a linha de downhill. Pessoal, eu já andei de BMX, já andei de Speed, ando de Speed, Mountain Bike, a minha paixão, o XC e o Marathon, porém, eu nunca tive a oportunidade de andar de downhill. Então, assim, eu não tenho muita coisa a passar para vocês na parte de downhill e free ride. Então, eu quero fazer uma diferença das bikes full suspension para downhill. Creio que mais uns vídeos alguma mais para frente a gente vai fazer isso. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. se eu esqueci alguma coisa, deixa nos comentários. O pessoal tem ajudado bastante nos comentários aí. Não se esqueça de deixar o joinha aí, que é o que dá uma força para o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos. É isso aí. Valeu, pessoal!